Olha que legal, a Universidade Federal do Rio de Janeiro lançou uma ideia para aproveitar melhor esse tempo firme, como diz a Maju, esse sol generoso que o Brasil tem praticamente o ano todo. A gente vê na reportagem do André Trigueiro. Num país onde até o inverno é quente e ensolarado, o aproveitamento da energia solar permanece no escuro. O sol responde hoje por apenas 0,01% de toda a energia do Brasil. Uma realidade que incomodou a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje foi inaugurado no campus da Ilha do Fundão o maior estacionamento solar do Brasil. Do lado de cima do estacionamento a imagem mais parece de uma usina solar capaz de gerar energia suficiente para 70 residências. Aqui embaixo, sombrinha, que ninguém é de ferro. O estacionamento, que pode proteger até 65 veículos ao mesmo tempo do calor do sol, é o mesmo que vai permitir uma economia de 63 mil reais por ano na conta de luz da Universidade. Todo sol que bate no telhado vira energia, que abastece imediatamente o campus da UFRJ. Quando isso acontece, a Universidade não precisa comprar energia da distribuidora local. A gente se sente embaixo de uma modernidade, de uma coisa que significa um avanço, uma melhoria. As placas solares são japonesas. A estrutura onde elas ficam é alemã. E os carrinhos elétricos que começam a circular pelo campus são chineses. Brasileira aqui, só a ideia de financiar tudo isso com dinheiro de imposto. A universidade recebeu sinal verde do governo do estado para usar todo o dinheiro do ICMS, que pagaria na conta de luz, em projetos sustentáveis no campus. São aproximadamente 14 milhões de reais por ano. Sendo aqui a cidade universitária, mas tem números equivalentes a uma cidade média, é um exemplo do que pode ser feito se a gente usar adequadamente os nossos impostos. Até o início do ano que vem, outro telhado solar será instalado no Hospital Pediátrico da UFRJ, com o dobro da capacidade de geração de energia do estacionamento. É mais sol brilhando no lugar certo. É saber que você está utilizando, está sendo beneficiado e ainda está gerando energia. Aí é tudo de bom, aí é muito legal. Tá muito legal. Tá muito legal. Música